Ainda sem falar, Frank? Que surpresa! Vamos logo com isso! Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! Cena improvisada! Cena de música! Ação! Bom, a música faz parte do Blackpink 430. A gente só precisa... Eu não faço a mínima ideia se vai funcionar. Só tenta dominar o carro ou algo assim. A gente só precisa terminar a história, uma das histórias do Horizon, né? Que é... Não vejo alguém pilotar assim. O V10. Não sai do asfalto! É onde o ângulo da câmera tem a melhor cobertura. Frank, cara. Você precisa me passar o contato do seu instrutor de pilotagem. Eu acho que ele descobriu tudo. Sim? Vamos ter de recuar um pouco. Hoje trazendo aqui um vídeo rápido só pra dizer pra vocês como conseguir dois carros raros no jogo. As pessoas têm vindo perguntar pra gente como é que faz pra conseguir esses carros. Então a gente resolveu fazer aqui o vídeo pra vocês. Se tiver algum carro que vocês estão em dúvida, vocês quiserem explicações, alguma coisa do jogo, é só vocês pedirem. Comentem bastante aqui até o tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal que a gente traz pra vocês, beleza? E o primeiro carro é o Conenseg Jesco ou Jessica, quem já conhece o meme aqui do canal. E a gente vai ganhar ao terminar a história do Horizon chamada V10. Lá no mapa do modo campanha aparece lá o V10 pra você desbloquear. Cena 107, sequência de proezas no telescópio. Ação! Bom, nós temos outros dublês dirigindo no tráfico. Desvie e contore, mas chegue no destino mais rápido que puder. E quando a gente conseguir ganhar 3 estrelas em todos os capítulos dessa história, a gente ganha o Conenseg Jesco que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. E vocês querem que a gente traga essas histórias do Horizon pra vocês verem? E é aqui que a gente reúne as peças. Passado, presente, futuro, mensagens e temas de toda a franquia se juntando, mas não sendo resolvidos. Nunca resolvidos. Não se preocupa com esse papo de futuro esquecido. Só vamos acabar com isso antes que ele acabe com a gente. É um conteúdo que pode ser legal. Comentem aqui se vocês querem que a gente traga conteúdo da campanha do Forza Horizon 5. Chegando ao destino agora. Só vai pra lá. A gente já terminou boa parte da campanha, já chegamos no Hall da Fama na conta do teu pai. Mas na minha conta a gente mal começou, então a gente pode fazer isso na minha conta. Mas eu preciso saber se vocês querem ver. Então comenta bastante aqui o que vocês querem ver do jogo, beleza? Prontinho, corta e acabamos por aqui. A equipe de dublês terminou o Força da Vanguarda 10. Agora é com o Victor na cabine de edição. Ele não é o tipo de diretor que muda de ideia, ou pede refilmagens, nem nada assim. Tá aqui, pessoal. Falta só uma estrela. Ganhe três estrelas em todos os capítulos da história do Horizon V10. Vamos ganhar agora. Agora sim! Ganhando a ConeSeg Jéssica! Show de bola! E agora vamos mostrar aqui de forma mais simplificada possível como é que faz pra ganhar o Lamborghini Gallardo. Que é comprando todas as casas do jogo. Simples! É um grande investimento, colega. Se quiser mesmo eu ligo pros donos e falo em seu nome. Certeza que vão entregar a chave assim que souberem que é você. Qual a sensação de ter seu próprio castelo! Aproveita bem, colega! A gente não tinha comprado ainda o hotel de 5 milhões de créditos. Então a gente deixou pra comprar aqui em vídeo pra mostrar pra vocês que a gente ganha o Lamborghini Gallardo comprando todas as casas do jogo. Não importa a ordem das casas que você vai comprar. A partir do momento que você tiver 7 casas do jogo vai liberar pra você o Lamborghini Gallardo gratuitamente. Então você não vai precisar pagar milhões por ele lá no leilão. Então eu vou aproveitar pra encerrar esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal. Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. E o link do nosso grupo do Facebook também está na descrição do vídeo. Valeu! Então eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!